Salmo 19 Ali pôs uma tenda para o sol e ele sai com o esposo da alcova, como alegre herói, percorrendo o caminho. Ele sai de um extremo dos céus e até o outro extremo vai seu percurso e nada escapa ao seu calor. A lei de Yavé é perfeita, faz a vida voltar. O testemunho de Yavé é firme, torna sábio o simples. Os preceitos de Yavé são retos, alegram o coração. O mandamento de Yavé é claro, ilumina os olhos. O temor de Yavé é puro, estável para sempre. As decisões de Yavé são verdadeiras e justas igualmente. São mais desejáveis do que o ouro, são ouro refinado. São mais saborosas do que o mel, escorrendo dos favos. Com elas também teu servo se esclarece e observá-las traz grande proveito. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Preserva também o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então eu serei íntegro e inocente de uma grande transgressão. Que te agradem as palavras de minha boca e o meditar do meu coração. Sem treva em tua presença, Yavé é meu rochedo, redentor meu.